Música Superior Tribunal de Justiça mantém na Justiça Federal a ação contra a esposa do desembargador do Rio de Janeiro, denunciado por corrupção. A Corte Especial do STJ, por unanimidade, negou o provimento ao agravo regimental e manteve na Justiça Federal a ação penal contra Glaucia Guimarães, esposa do desembargador afastado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Mário Guimarães Neto. Os dois são alvo de denúncia do Ministério Público Federal por suposto envolvimento com organização criminosa ligada ao setor de transporte público. Também foi indeferido o pedido de anulação das medidas cautelares decretadas pelo STJ antes do desmembramento do caso, quando permaneceu sob a jurisdição do tribunal apenas o desembargador Mário Guimarães Neto, que possui foro por prerrogativa de função. O desembargador, a esposa e outros cinco denunciados respondem pelos supostos crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O Ministério Público Federal acusa a esposa de intermediar o pagamento de propina no valor de seis milhões de reais para o desembargador em troca de decisões judiciais favoráveis a empresas de ônibus do Rio de Janeiro. De acordo com a defesa de Glaucia Guimarães, o envolvimento de um desembargador estadual na denúncia justificaria a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da causa. No voto, a ministra Isabel Galotti afirmou que a legislação estabelece a competência da Justiça Federal nas hipóteses de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. A relatora observou que, no caso, há correlação entre esses delitos de competência federal e a suposta prática de corrupção ativa e passiva. Quanto às medidas cautelares, a relatora destacou que a jurisprudência do STJ e a do Supremo Tribunal Federal reconhecem a competência para as decisões relativas aos acusados, com e sem prerrogativa de foro, durante as investigações, como efeito da conexão e da continência. Por unanimidade, a Corte Especial seguiu o entendimento da ministra relatora. Legenda Adriana Zanotto